Música Olá, com cerca de 500 mil presos, o Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo e um sistema prisional marcado pela superlotação. Segundo o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, o déficit de vagas chega a quase 200 mil. Uma lei sancionada recentemente determina a informatização do acompanhamento das penas. Com isso, o governo espera evitar, por exemplo, que pessoas fiquem presas por tempo superior ao previsto em lei ou determinado pelo juiz, uma situação identificada com frequência pelos mutirões carcerários. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Gabriel Sampaio, secretário substituto de assuntos legislativos do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, secretário, a população carcerária no nosso país tem crescido? Tem. Ao longo dos últimos anos ela realmente tem crescido, algo que tem nos preocupado bastante e gerado para nós uma demanda para tornar mais eficaz a execução penal. E a que se deve esse resultado, esse crescimento? Vários fatores podem envolver esse crescimento. Nós temos atuado em várias frentes para poder atacar esse problema. Um deles que nós temos que reconhecer é o fato de haver uma cultura do encarceramento ainda. Nós tínhamos uma legislação ainda pouco avançada em relação a outras alternativas que não a prisão para que a pessoa pudesse responder pelos crimes das quais são acusadas. Então, recentemente também nós agimos para ter um projeto em que o juiz, ao longo do processo, tenha outras opções, além da prisão, para ter a segurança do processo e para ter a segurança da preservação da ordem pública enquanto há suspeitas contra alguém no curso de um processo, que é um projeto que nós chamamos de Projeto das Medidas Cautelares, a Lei 12.403. Agora nós estamos investindo na gestão do sistema penitenciário, temos investido em medidas alternativas, tudo isso para acabar um pouco com essa cultura do encarceramento, para trazer a nossa legislação e a operação no mundo jurídico, com os operadores do direito, é cada vez mais voltada para preservar a liberdade e os direitos do cidadão, que é um projeto que a nossa Constituição já traz desde 1988, a legislação penal foi reformulada em 1984, trazendo parte desses princípios, e nós queremos cada vez mais efetivá-los. Uma nação realmente democrática reforça cada vez mais as liberdades, e nós entendemos que os conflitos sociais precisam ser cada vez mais resolvidos de formas mais inteligentes que não necessariamente as privativas de liberdade. Agora, secretário, como é que funciona hoje, como é que é feito esse acompanhamento das penas? Então, hoje nós identificamos que há um conjunto de sistemas que acabam sendo usados, seja pelos juízes, seja pelos membros do Ministério Público, até mesmo defensores, acabam tendo no seu espaço de trabalho algum tipo de sistema no qual ele acompanha o seu trabalho, que ajuda com que tanto o juiz, o promotor, o diretor do estabelecimento penal, alimente informações para saber como está o andamento dos processos. Mas não há um banco de dados universal. Exatamente, esse é o ponto da nova legislação. A nova legislação começa a fazer com que esses sistemas trabalhem a favor da realização dos direitos do preso. Ou seja, a tecnologia já permite que, por exemplo, o juiz receba um alerta no seu computador, sabendo que para determinados presos os benefícios estão vencendo. E, portanto, é o momento de analisar o processo e garantir a eficácia desses direitos, evitando dados como nós verificamos recentemente, de que pessoas que, por dificuldades em ter acesso à justiça, acabam tendo o período da prisão estendido para além do que a lei ou a própria decisão judicial determina. Contribuindo para a superlotação, né? Infelizmente. Bom, e quando é que esse sistema começa a funcionar efetivamente? Então, após a publicação da lei, há um prazo de um ano para que os órgãos do sistema de justiça possam se adaptar a essa nova legislação. Inclusive, o governo federal tem tido um trabalho muito grande no sentido de promover essas ferramentas para que elas funcionem corretamente. Então, nesse um ano, já é todo um período, um processo para que nos acostumemos com essa nova cultura. Ou seja, tanto que os sistemas se adaptem a essas possibilidades tecnológicas, que estão todas elas colocadas, todas elas prontas para serem elaboradas e prontas para entrarem em vigor. E, neste um ano, teremos, então, o prazo para que tudo corra bem e que a lei seja efetivada. Bom, quais seriam as vantagens, os benefícios que essa lei vai trazer para os presos, a gente já falou um pouquinho, mas também para o defensor público, para os advogados, para o sistema prisional em geral? Os benefícios são enormes. Nós até temos cunhado um jargão de que nós estamos trazendo um mutirão carcerário, inclusive, para a legislação. Quer dizer, nós estamos evitando que haja demanda de pessoas que, por dificuldades no acesso à justiça, não tenham o seu direito plenamente preservado. Portanto, nós achamos que vai ganhar a sociedade, porque vamos evitar que pessoas sejam presas injustamente, e isso, num Estado democrático de direito, é inadmissível, não é verdade? Nós queremos que, cada vez mais, o Estado respeite também as normas por ele impostas e também realize o direito dos cidadãos. Então, a sociedade ganha como um todo, no sentido de ter um Estado cada vez mais voltado para a realização dos direitos. A pessoa presa também ganha em muito, não é? Porque vai ter um sistema que administre da maneira com que se cobra também do preso o respeito às normas. Para o magistrado, mais ainda, porque ele vai ter a possibilidade da informação chegar até ele em tempo hábil para que o direito seja efetivado. Promotores e juízes e promotores e defensores também terão o mesmo benefício, porque, com o sistema informatizado, terão uma facilidade a mais no seu trabalho e atuação cotidiana. Só para a gente entender, hoje a gente tem presídios federais e estaduais. Exato, exato. Hoje, a legislação penal, processual penal, ela traz uma divisão de competências em competências estaduais e federais. Hoje, a maioria dos presos está no sistema estadual, não é? Mas, de todo modo, queremos dizer que os sistemas, eles são compatíveis independente da esfera de competência da justiça. E as soluções tecnológicas se aplicam para ambos os casos. Bom, a curto prazo, o que pode ser feito para poder resolver o problema da superlotação? Os mutirões seriam um caminho, uma alternativa? É um ótimo caminho e, aliás, o governo tem cada vez mais incentivado, no sentido de promover a garantia dos defensores públicos, para que cada vez mais, em todas as comarcas do nosso país, as defensorias públicas estejam equipadas, com defensores que possam acessar os direitos do cidadão. A advocacia também tem uma função essencial para que esses direitos sejam efetivados. E a gestão. Nesse momento, nós acreditamos que dentro daquilo que é o pacto federativo e o espaço de competência da União, dos Estados e dos demais entes federativos, que é fundamental que nós possamos colaborar com a gestão do sistema penitenciário. E, portanto, colocar os sistemas informatizados, colocar investimentos na gestão, podem nos ajudar e muito para que situações desagradáveis ou situações de irregularidades sejam rapidamente corrigidas. Quanto mais a tecnologia trabalhar a nosso favor, certamente nós teremos uma melhoria nesse sistema. ajudando também a acabar com isso que nós comentamos, que é ainda uma cultura do encarceramento. Bom, secretário, esse projeto, essa lei recém-aprovada, ela faz parte do Plano Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Quais são as outras ações previstas no plano? Ótimo. Esse sistema, ele tem dois eixos. O primeiro eixo trabalhado pelo governo federal foi na linha de investir mais de um bilhão de reais para corrigir uma distorção muito grave que nós admitimos no nosso sistema, que é a existência de presos em delegacias e de mulheres encarceradas que ainda não tem, não dispõem das condições devidas para o cumprimento das penas. Nessa primeira fase, então, o governo federal está ajudando a que os estados corrijam essa distorção, que ao nosso entender, o entender do governo federal, é a mais premente, a mais grave para ser tratada. Esse investimento de um bilhão já está sendo executado, os estados já estão corrigindo este problema e nós, então, entendemos que é preciso dar este segundo passo. O segundo passo no sentido de efetivar a garantia dos direitos, porque a construção de vagas é algo que vai... é uma demanda que acaba sendo permanente se nós não trabalharmos o problema como um todo. E uma forma de trabalhar o problema como um todo é ter dispositivos legais que possam ajudar a darmos outras soluções que não o mero encarceramento, que possamos equipar o sistema de justiça com uma gestão mais qualificada e que possamos promover os direitos dos cidadãos. Bom, para a gente encerrar, o que pode ser feito para que as prisões deixem de ser consideradas por muitos como uma escola do crime? Olha, muito precisa ser feito no sentido de a sociedade trazer para si essa tarefa. Isso que é uma tarefa da democracia, é uma tarefa que a própria Constituição nos trouxe ao tratar a dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa Constituição. A solidariedade entre as pessoas e a percepção que o meio social pode trazer soluções mais criativas para os seus conflitos. Nós estamos trabalhando, inclusive, na esfera penal, com medidas alternativas, medidas como a justiça restaurativa, em que os conflitos acabam sendo tratados, de outra forma que não a mera segregação, que não o mero etiquetamento da pessoa. O preconceito. O preconceito, a reinserção social. Cada vez mais nós precisamos reforçar esse solidarismo entre a sociedade. e entender que a pena, enquanto ela exista, ela tem que trazer o cidadão para uma ressocialização, uma reintegração social e todos nós, cidadãos, nos vermos como iguais, como irmãos, inclusive, que possam evoluir a cada dia e a cada passo dentro de um ambiente de solidariedade, dentro de um ambiente de justiça social. E também que possa oferecer condições para o preso, ele poder trabalhar, ele poder estudar, para poder ter uma nova vida quando ele deixar a prisão, né? É assim que se constrói uma democracia. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!